Música Nelson, como havíamos prometido que iríamos acompanhar a situação aqui da ponte no Rio da Alincurte na linha 180, mais uma vez retornamos ao local para ver se os trabalhos de construção da ponte teriam início exatamente nesta semana. Mas muitos moradores, mais uma vez, solicitaram a nossa equipe de reportagem para verificar esta situação. A ponte, ou seja, a tubulação ármica, acabou rodando em uma forte enchente no dia 26 de fevereiro. Há 17 dias, o secretário de obras informou aos moradores que daria início à construção da ponte. Mas já se passaram todos estes dias e nada foi feito até o momento. Agora já se aproxima das 10 da manhã e nenhum maquinário no local para dar início aos trabalhos. E os moradores continuam revoltados, enfrentando uma verdadeira dificuldade, tendo que passar por dentro de uma propriedade, por uma ponte em péssimas condições de uma propriedade particular. E enquanto isso, estão aguardando que a Secretaria de Obras, o Executivo, faça alguma coisa. Sabemos que nos últimos três dias choveu muito. De acordo com o secretário, os trabalhos não tiveram início pelo fato que está chovendo muito. E a equipe de trabalho de construção de pontes teve que se deslocar para outras linhas. Mas a promessa foi de que, nesta manhã, daria início à construção da ponte. Inclusive, as toras já estão aqui, como você mesmo pode verificar. Foram colocadas na última quinta-feira e, por enquanto, a população aguarda ansiosa à construção da ponte. Tentamos falar com o secretário de obras, por algumas vezes, por telefone, na manhã desta quarta-feira, mas não obtivemos sucesso. E está aqui. O problema continua, a linha está interditada e, enquanto isso, os moradores vão ficando cada vez mais revoltados. Porque não tem possibilidade de escoar sua produção, o transporte escolar fica prejudicado, o transporte de leite também e, aí, vamos, mais uma vez, tentar falar com o secretário ou com o prefeito para dar uma resposta para a população. Aqui, da linha 180, quilômetro 4,5, lá do sul, com imagens de Douglas Calisto, Almir Sates, para o jornalismo da SIC TV Record.